Hum, hoje é um ótimo dia pra ir fazer compras no shopping Hum, eu vou no meu carro Ufa, cheguei Ah, ali está a atendente Nossa, quanta variedade de roupa nos manequins, olha isso, que escândalo Eu também notei que tem vários sapatos, né? Não, sua idiota, sua burra, é claro que tem sapatos Nossa, atendente, amei esse vestido de festa É bom você ter dinheiro, porque está experimentando muito Mas você experimentou uma roupa ainda? Esse vestido custa 8 mil reais Quer saber? Vou levar tudo Bom, moça, então eu vou te pagar, tá? Nossa, e esses sapatos, você não vai querer levar, não? Não, não me interessei muito Obrigado De nada Não, não me interessei muito Não, não me interessei muito Não, não me interessei muito